As empresas e personalidades mais lembradas e preferidas dos gaúchos foram homenageadas pelo Jornal do Comércio e pela Qualidata através da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida anualmente. Premiado na categoria Homem Gaúcho do Ano, o governador José Ivo Sartori destacou a importância da pesquisa e a necessidade de continuar fazendo o que precisa ser feito. Para mudar o Estado, precisamos mudar também o nosso Estado de Espírito. É isso que propõe o Jornal do Comércio com a pesquisa Marcas de Quem Decide. Vamos olhar mais para o que dá certo. Vamos deixar de lado o pessimismo, as briguinhas ideológicas e aquele velho ranço político. O Rio Grande que dá certo está aqui diante dos nossos olhos. O Teatro do SESI, na Fiergues, em Porto Alegre, foi o local escolhido para a entrega da premiação. O Banrisul também foi um dos homenageados, ao ser eleito o banco e a empresa pública gaúcha mais lembrados e preferidos ao lado da Cursan. O projeto Marcas de Quem Decide avalia os índices de lembrança e preferência de marcas em mais de 100 setores da economia. A pesquisa é feita no Rio Grande do Sul há 20 anos, junto a gestores empresariais e profissionais liberais.